Pernambuco, dia 19 de nove de 2024, avanço do mar gente, aqui na praia de bairro novo em Olinda gente olha só aonde está chegando a água do mar, no momento aqui a maré está baixa mas você pode ver aqui, olha só, essa areia aqui está molhada ainda, uma areia que está molhada que o mar trouxe para cá, e você pode ver aqui que a escada já foi aterrada pela areia gente, nós estamos aqui com a dona Suzy, e ela está aqui, ela é ciclista, está contribuindo para o meio ambiente não poluindo, que está usando a bicicleta, e ela está aqui falando sobre a via dos ciclistas que está totalmente destruída, né, pode falar pois é, não só isso, como calçadão, porque afundando já há muito tempo e ninguém faz um serviço bem feito colocam mais areia no crescimento, aí tu vê uma fiscalização, um secretário de obras, fiscalizando as obras, entendeu e agora começaram a fazer aqui o calçadão em cima das eleições, para enganar o povo não engana não, que façam um serviço bem feito, façam uma ciclovia bem feita porque eles colocam esse gelo baiano, e entre um gelo baiano e outro, a moto entra para fazer a volta e atropela o ciclista, o carro estaciona com um pneu dentro da ciclovia tem que ser uma ciclovia, como a de uma viagem, que é uma calçadinha estreitinha eu quero ver o carro passar por cima, uma moto entrar para fazer a volta e façam um serviço bem feito, porque é um povo não é pouco não, sabe, todo mundo está vendo o que acontece, só não quer que não quer mesmo e façam esse serviço bem feito e sobre o avanço do mar, o que a senhora acha que está acontecendo? aí o avanço do mar não é culpa da nossa, é culpa da gente não, é culpa da natureza mesmo ninguém tem culpa se o mar avança ou não avança então tem que fazer um serviço bem feito para que não avance mais ainda do que a gente está avançando entendeu? vou embora agora pedalar muito obrigado e bom passeio para a senhora vai passar no youtube canal natureza universal no youtube eu acho que eu já sigo esse canal aí obrigado e aí gente, como eu estava falando aqui como eu estava falando, né gente aqui, olha só, o mar está subindo já aterrou a escada, ele sobe mesmo parece bem fundo ali mas ele sobe mesmo, gente, e vem para cá então, aqui a prefeitura, né, está fazendo essa reforma e estava sendo apenas, os buracos estavam sendo apenas tapados e agora está tendo essa reforma aqui com máquina, né com máquina escavadeira, gente estão abrindo mesmo para tentar resolver a situação porque o mar ali está subindo, está atravessando aqui você viu que a areia está subindo ali já na calçada, né e o calçadão já estava afundando, né gente então eles estão abrindo aqui para ver qual é o problema do calçadão e tentando resolver o problema definitivamente, né gente olha só e aqui aí onde eles estão escavando é justamente onde a parte está mais crítica, né aqui no avanço do mar e aqui, gente você pode ver, olha onde o ciclista vai passando aqui a areia do mar está aqui porque o mar ele está jogando está molhado aqui, olha porque o mar, quando ele estava cheio, né há mais ou menos 4 horas atrás hoje 19 de madrugada e olha só, gente então assim muito se fala, né meio ambiente, poluição você está vendo aí que a Amazônia está pegando fogo está pegando fogo em vários lugares do Brasil e ninguém faz nada, né só fala, fala e isso também provoca um efeito cadeia, né um efeito dominó e olha só eu estou passando aqui mas eu posso afundar junto aqui nesse buraco, ó gente então olha o buraco a cratera que se formou aqui o mar bateu bateu água mole e pedra dura tanto bate até que fura que está formando essa erosão e as pessoas aqui os pedestres até a placa aqui, ó afundou você pode ver que até a placa afundou e os pedestres, gente correndo o risco, né de cair aqui mesmo e se lesionar olha só calçado afundando mesmo afundou tudo isso aqui isso aqui é água do mar, tá gente isso aqui não é água da confesa não isso aqui é água do mar que subiu aqui e está fazendo essa erosão você pode ver a altura a altura que o mar chegou aqui, ó a altura que o mar chegou e o vento está bastante derrubando até o celular aqui o vento está bastante forte, gente então desculpa aí o barulho, tá não tem como evitar mas aproveitar aí só para mostrar essa situação que está acontecendo aqui do avanço do mar na praia de Olinda praia de Bailo Novo Olinda eu sou Gutenberg Nascimento e falo do canal Natureza Universal e a gente se vê no próximo vídeo tá, gente pedir aí que Deus ajude e proteja o nosso o nosso país né o nosso planeta que está se desmanchando tudo muita chuva chuva demais o mar batendo na orla demais os políticos brigando entre si ao invés de resolver os problemas e muito fogo muito fogo no país muito fogo muitas queimadas destruindo o nosso Brasil né um abração fica com Deus eu sou Gutenberg Nascimento e falo do canal Natureza ou não